Já que você mencionou o rombo que foi divulgado hoje, Davila, as contas do governo federal registraram um déficit primário de R$ 105,2 bilhões no acumulado de janeiro a setembro de 2024. Em comparação com o mesmo período de 2023, houve um aumento nos gastos de pelo menos 12% pelo Planalto. O resultado diz respeito às contas do governo, que inclui Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central e é o pior desde 2020, ano em que teve a pandemia de Covid. Você, Roberto Mota, é importante lembrar, né, Mota? Aqui não existe achismo, né? Nós estamos trabalhando com números, números divulgados inclusive pelo Tesouro Nacional, déficit explodindo, mais de 10% se nós compararmos com o mesmo período do ano passado, quase 12%, na verdade. Isso aponta naturalmente para algo que a gente tem observado ao longo dos últimos meses, né? A maneira de gerir os recursos dessa atual administração. O corte de gastos não é bom para a maioria dos políticos. Eles estão lá justamente pelos gastos, gente. É para isso que eles se candidataram, para poder chegar lá e gastar o dinheiro. O Neil Ferguson é um economista que escreveu um livro chamado A Grande Degeneração. E ele explica que existe uma tendência à deterioração das contas públicas da maioria das democracias. Isso acontece por um mecanismo muito simples de entender. Você elege um político, ele chega lá, sabe que só vai ter quatro anos de mandato. Então ele quer gastar o máximo possível. Ele não se preocupa com o futuro do país, porque no futuro ele não vai estar mais no mandato. Ele quer aproveitar o tempo que ele está lá. Nenhum deles, nenhum dos políticos, se preocupa com os gastos do governo, porque os pagamentos não saem do bolso deles. Como já disse uma vez um político americano, o privilégio mais doce é gastar o dinheiro dos outros. Rápida parada, daqui a pouco tem mais notícia, informação, debate, análise. A gente conta com você super rápido. Um minuto e meio e estaremos de volta. Fique por aí. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, Roberto Mota, Cristiano Beraldo e também Luiz Felipe Dávila. Falávamos antes do breco comercial sobre o déficit fiscal, o rombo nas contas do governo, algo que supera os 105 bilhões de reais em 2024, se nós contabilizarmos o intervalo entre os meses de janeiro a setembro. Um acréscimo de mais de 10% se nós compararmos com o mesmo período de 2023. Você, Cristiano Beraldo, o que a gente precisa trazer e refletir sobre a maneira que o governo administra as contas públicas? É preciso lembrar também que houve muita pressão por parte do mercado para que houvesse uma mudança e há sinalizações de que o governo deverá promover cortes nos seus gastos, né, Beraldo? Ainda assim, a gente tem observado um mercado um pouco cético em relação a essa nova estratégia. Já tratamos disso algumas vezes aqui. Keneto, o mercado também é engraçadinho, né? Porque quando, ainda antes de assumir, o governo resolveu acabar com a lei de responsabilidade fiscal e aí bolou uma invencionice chamado arcabouço fiscal que foi lá votado pelo Congresso e aprovado para impedir que o governo pudesse ter qualquer tipo de consequência diante da sua irresponsabilidade com as contas públicas, todo mundo achou normal, tentaram ver ali o lado bom, vários economistas que tinham apoiado o governo e tal, diziam, não, ora, veja bem, talvez, quem sabe, pá, pá, pá. E agora deu no que deu, mas era o óbvio. O que está acontecendo agora era o óbvio. O governo não tem preocupação com o equilíbrio das contas públicas ou, pelo menos, esta não é a preocupação primordial. O governo está adotando uma estratégia de gestão que vai priorizando determinado tipo de gasto que, para eles, é importante e conveniente do ponto de vista eleitoral, mas que deixa o Brasil em frangalhos. A nossa situação econômica vai ficando cada vez pior em razão dessa falta de gestão. Inclusive, teve um vídeo que circulou do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondendo sobre a alta do dólar nesses últimos dias. Eu vi esse vídeo, acho que foi anteontem. Que é uma coisa assim, é um tipo de resposta absolutamente assustadora quando se trata de um ministro da Fazenda. Parece que ele está falando com pessoas que não estão percebendo, enxergando, vendo qual é a real situação que está acontecendo com o país. Não se pode ter resposta simplória, não se pode simplesmente dar uma resposta para se desvencilhar do assunto quando estamos vivendo um momento extremamente crítico. E o equilíbrio das contas públicas, que é fundamental para que o Brasil possa fazer investimentos essenciais, que já deveriam ter sido feitos há muito tempo, mas se não foram feitos quando deveriam ter sido feitos, tem que ser feito agora. Nós precisamos disso para, aí sim, atrair investimentos de longo prazo, podermos ver essa taxa de juros cair e várias outras coisas que são fundamentais para o Brasil virar um país competitivo, tanto para investimentos externos quanto, sobretudo, para investimentos internos. É assim que a gente vai ter mais emprego, mais renda, a gente vai melhorar todo o ambiente econômico, não só para os poderosos, vamos melhorar o ambiente econômico do país para a população como um todo. Luiz, o Dávila está com a gente? Dávila, como você tem visto essas mobilizações, essas movimentações do governo para cortar gastos, as muitas sinalizações, o quanto disso tem a ver com o mau humor do mercado? E se, de fato, cortes robustos forem realizados, quais podem ser as consequências para o nosso país? Entraremos em um novo momento? O que a gente pode colher a partir disso? O governo precisa entender que cortar gasto não é se curvar para a Faria Lima, não é fazer a vontade do mercado financeiro. Cortar gasto é fundamental para equilibrar as finanças públicas, diminuir a taxa de juros, sobrar mais dinheiro no orçamento para investimento público. O Brasil tem hoje a menor taxa de investimento público do século. Nós investimos, Caniato, em torno de 16% do PIB, hoje investe 2%. Por quê? Porque esse dinheiro está indo para pagar folha, benefício, despesa do Estado. Não é isso que a população quer. Se você fizer uma enquete com a população brasileira, todos dizem que querem melhoria na qualidade do serviço público, não importa quem usa transporte, segurança, hospital, saúde, educação, que seja. Então, isso não é para atender desejos do mercado financeiro. Isso é para melhorar a vida da população. E se o governo não entender isso, como bem disse o Beraldo, não vai atrair investimento, nem público, nem privado. E isso compromete a retomada do crescimento sustentável no Brasil. Então, o governo tem que entender que equilibrar as contas públicas é vital para a retomada do crescimento da renda e a queda da taxa de juros, que é uma coisa que o presidente de Lula está sempre reclamando com o Banco Central. Vamos ver aqui um número, só para mostrar um número. Qual foi a menor taxa de juros real que o Brasil teve entre 2005 e 2018? Foi no governo Temer. Por quê? Apoio aprovou o teto do gasto, foi a menor taxa de juros real que nós tivemos. Nós tivemos juros real de 3%. Chegou a 2,60. Então, por quê? Porque teve... E olha, e não é que nós equilibramos as contas apenas ao criar a regra do ajuste fiscal, mostrou que o Brasil tinha um compromisso em equilibrar as públicas. A mera expectativa fez com que taxa de juros caísse. Taxa de juros estava em dois dígitos. Então, nós precisamos entender que isso é importante para mudar a vida das pessoas e não para agradar apenas o mercado financeiro. Quer fechar você, Mata? Por favor. É, não há nenhuma novidade no que está acontecendo. Agora, eu não me canso de me surpreender com as pessoas que se surpreendem. Eu estava passeando aqui pelas redes sociais e vendo expoentes do mercado financeiro, economistas famosos, analistas políticos, manifestando a sua surpresa, a sua decepção. Então, gente, pelo amor de Deus, essa turma que está aí está desde 2003 deixando claro qual é a sua visão do mundo, de como funciona a economia, do papel do Estado. Gasto é vida. Vocês nunca tinham ouvido falar essa frase? Não é possível que nessa altura do campeonato ainda tenha gente surpreso. E até a próxima. Tchau. E aí